A. Avestruz P. Baleia P. C. Crocodilo C. D. Dinossauro E. Elefante F. Flamingo G. Girafa H. Hipopótamo I. Iguana J. Jaguar K. Coala L. Leão M. Macaco N. Narval O. Ouriço P. Pinguim Q. X. R. Rinoceronte S. Serpente T. Tigre U. Urso V. Caca W. Bombate X. Cheiruz Y. Yeti Z. Zebra L. So O. Iguana B. B. Baleia C. 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 Crocodilo T, 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 dinossauro E, 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 elefante F, 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 flamingo G, 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 girafa H, 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 e popota I, iguana J, jaguar K, koala L, leão M, 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 macaco N, 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 narval O, 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 morito P, 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 bingui K, 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 psal R, 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 rinoceronte S, 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 serpente T, 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 tibre U, urso V, vaca W, uombat X, cheiros Y, quiete Z, zebra X, cheiros